Shalom galera, Fanny Cooper no QRP, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E aí galera, hoje eu tô aqui pra cantar mais um cover pra vocês, e o cover de hoje é Caminho do Deserto, da Soraya Moraes. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Te adorarei. Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para todos os vídeos que eu postar um vídeo novo aqui do DCBN. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.